Fala, meu santo, minha santa, Deus abençoe a sua vida. Que alegria estar com você aqui para mais este santo do dia. Outubro está recheado de santos assim tremendos. Hoje é dia de São Bruno da Calábria. Ele foi padre e fundador da Ordem dos Cartuchos. Já escreve aqui embaixo, São Bruno, rogai por nós. E no final, manda aí esse vídeo para um Bruno que você conheça também. Vamos falar rapidamente, durante quatro partes também, para que você aprenda um pouco sobre a vida dos santos e o santo do dia faça parte da sua rotina espiritual católica. Ouça até o final para que a vida deste grande homem parte a sua vida. Bruno nasceu em uma nobre família alemã de Colônia, em Lotharingia, em 1030. Na época, toda a Europa passava por um período de grande agitação e mobilidade. Por isso, não se deve maravilhar se ele transcorreu sua vida entre a Alemanha, França e Itália. Frequentou a escola de São Cuniberto, mas logo chamou a atenção do bispo, que o nomeou cônego da sua igreja. A seguir, foi morar em Rens, para estudar e depois lecionar. Ali, deparou-se com a simonia, a praga de compra e venda de cargos eclesiásticos, que havia surgido no seio da igreja. Assim, começou a ter desgosto pelo mundo. Meu irmão, minha irmã, hoje, pela intercessão de São Bruno, Deus vai te curar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai curar você, caso você tenha tido algum desgosto com a igreja, com algum de nós, homens e mulheres da igreja. Depois, enquanto dirigia com proveito a escola onde havia estudado, faleceu o bispo de Rens, do qual Bruno seria sucessor natural. Porém, foi eleito Manassés de Golnei, que ele havia acusado de simonia. Deu-se, então, uma ruptura total. Obrigando a retirar-se, Bruno tomou a decisão definitiva de deixar o mundo secular. Por um tempo, seguiu as orientações de São Roberto, no Eremitério de Molesne, mas percebeu que o Senhor o queria em outro lugar. Com seis companheiros, que compartilhavam das suas mesmas ideias, se apresentou ao bispo de Grenoble, que, confiando na sua fama, lhe colocou à disposição um terreno inacessível em Chartreuse, quase 1.200 metros acima do nível do mar. Meu irmão, pensa, você está vendo as coisas erradas acontecerem, aí você vai lá e tem um rompimento. Você seria o bispo ordenado, ele era um presbítero, ele seria o bispo ordenado, e aí é colocado no lugar dele alguém que ele denunciou. Então, houve uma ruptura. Mas, depois de ter morado no Eremitério de São Roberto, ele ganhou esse terreno a 1.200 metros acima do nível do mar. Vamos ver o que ele fez para nos ajudar a também passar pelas nossas tribulações. Bruno sentiu-se realizado naquele lugar inacessível. Com seus companheiros, iniciou a construção de cabanas de palha, mas nas quais viviam, e também uma igrejinha, edificada de pedra, conforme os critérios para a consagração de um lugar sagrado, que ocorreu em 1085. Naquele lugar, Bruno conseguiu viver uma vida de silêncio, conversando em seu coração apenas com Deus, mediante a oração e o recolhimento, enquanto a vida comunitária era reduzida ao mínimo. Entretanto, ele e seus companheiros não sabiam que estavam fundando algo novo, porque não era aquela intenção. Queriam apenas manter distância dos mercenários simoníacos e viver o Evangelho com radicalidade. De fato, foi apenas tentado a fazer a vontade de Deus. Que tal experiência se transformou em uma nova ordem monástica, os cartuchos. Embora Bruno tivesse começado a escrever muitas cartas e reflexões, a verdadeira e própria redação da regra só ocorreu com o quinto prior, que foi Guigues. Após apenas seis anos de fundação dos cartuchos, Bruno foi convocado a Roma. Um seu antigo aluno, eleito papa, com o nome de Urbano II, o quis como conselheiro. Bruno não ousou desobedecer o sumo pontífice, mas lhe custou muito abandonar a vida monástica. Na verdade, sua permanência em Roma durou apenas alguns meses, obtendo depois autorização do papa para se transferir para Calábria. O papa queria nomeá-lo bispo de Régio, de Régio Calábria, mas Bruno recebeu de presente de um fidalgo um território na colocalidade chamada Torre. Ali começou a formar uma nova comunidade de eremitas, onde vive um povoado, que hoje, em sua honra, se chama Serra São Bruno. O santo passou os últimos anos de sua existência naquele lugarejo, vivendo como sempre quis até a sua morte em 1101. Meu irmão, minha irmã, o monge, deixando tudo, por assim dizer, arrisque-se, expõe à solidão e ao silêncio para viver apenas do que é essencial. E, precisamente, vivendo o essencial, encontre uma profunda comunhão com os irmãos e com cada homem. Meu irmão, minha irmã, que a sua vida em Deus, a sua intimidade com Deus, seja o seu condutor. Se você teve um trauma, se você teve algo que você ficou decepcionado com a igreja, a esposa de Jesus, É bom lembrar que a igreja é feita de homens e santos. Os santos estão nos céus e aqui estamos nós, os pecadores. Mas a sua vida de intimidade ligada profundamente a Deus o ajudará a ter uma vida nova, renovada dentro da Santa Igreja. Meu irmão, minha irmã, tenha uma rotina espiritual católica. Eu vivo falando isso, mas nunca me pareceu tão profundo dizer que eu e você precisamos de uma rotina espiritual católica para abandonar os fracassos que tivemos na vida. Coloque escrito aí São Bruno, rogai por nós.